Boa noite. Este é o canal A Cor do Dinheiro e este é o programa Think Tank. Como se sabe, todas as semanas, normalmente à quinta-feira, hoje, excepcionalmente, é à quarta, o Joaquim, o Jorge, é Moamem. Já percebeu o Moamem, que vamos falar de eleições em França. Estamos aqui para discutir as questões estruturais da economia. Ora, vamos recuar uma semana para você se lembrar do que falámos na semana passada. Que era divisões, norte-sul, esquerda-direita, quem tem, quem não tem. Ora bem, esta semana que passou é um belíssimo exemplo daquilo que nós tivemos a falar. Até agora, as eleições eram disputadas normalmente entre uma esquerda e uma direita. Mas se você olhar para os últimos meses, e particularmente para o que se passou este domingo em França, este paradigma parece ter chegado ao fim. Nós estamos perante quem defende fronteiras fechadas, a extrema-direita francesa, e quem defende fronteiras abertas, o senhor Emmanuel Macron, que não tem partido. Ora, é isso que vamos falar hoje. Nós estamos próximos do fim do regime. Aquele paradigma que funcionou durante a Quinta República em França, criada à imagem do Jornal de Gaulle, chegou ao fim. E já agora, quais são as implicações que isto vai ter para o resto da Europa, se é que vai ter algumas? Joaquim Aguiar, chegámos ao fim de um paradigma? Chegámos ao fim de um paradigma porque chegámos ao fim de um modo de produção. Isto é... Isto é quase marxista. Não é marxista. Os marxistas é que já se esqueceram disso. As forças produtivas, aliás, eram internacionalistas e agora são nacionalistas, em Portugal e em França, e tinham a perceção que o desenvolvimento das forças produtivas, no caso informática, facilidade de comunicação, quer de comunicação de informação, quer de comunicação de produtos e de pessoas, tudo isso, novas forças produtivas, alteraram o modo de produção. Os sistemas políticos estavam ajustados ao modo de produção de economia nacional, cada uma das quais eram economias completas, tinham todos os setores dentro do mercado interno, e onde eram mais competitivas, exportavam. Ora, esse modelo estava ajustado àquilo que na política era direita e esquerda, que correspondia a dois modelos de apropriação do excedente económico e distribuição para corrigir as desigualdades. Quando passamos para a globalização, o modo de produção é outro completamente diferente, porque as economias já não são completas, são pontos de cadeias de produção, as especializações são sobre setores, e para que uma economia pequena possa existir, tem que estar integrada num grande espaço económico. E como é que isto se integra no que aconteceu em França? Ora, em França ainda tínhamos os partidos que foram formados para atrair eleitores no modelo anterior, isto é, de controle da atividade económica e distribuição do rendimento, quando a economia francesa já não cresce há muito tempo, o presidente socialista Hollande falhou justamente por isso, já não cresce há muito tempo, porque o modelo de crescimento económico passou a ser outro. Qual é o novo modelo de crescimento económico, que é o que os alemães têm, é o modelo de crescimento económico na escala europeia. É preciso ter numa grande escala para poder ter vantagem competitiva atuando no mundo inteiro. Jorge, está criado um sarim em França, imagina que o senhor Macron ganha. Ele não tem partido. E, portanto, quando chegarmos à Assembleia Nacional, não tem um Partido Socialista ou não tem um RPR para o apoiar, como aconteceu com Jacques Schaie, como aconteceu com o senhor Hollande. Isto é um problema. Eu deixarei essa composição política do Parlamento em relação com o presidente, Paulo Joaquim Aguiar, que conhece bem essa problemática. Vou-me centrar mais no tema da globalização. Vamos lá. No projeto de farol em que eu estive envolvido, nós tínhamos uma expressão que acho que foi muito feliz. Missão Crescimento. Missão Crescimento. Não esqueça o Jorge é presidente da Missão Crescimento. O que dizia uma coisa muito simples é não se pede para entrar na globalização, nem se pede para sair. Está-se na globalização. O candidato que ganhou as eleições em França foi um candidato que disse que queria estar na Europa, na globalização, e foi para o ministro da Economia do senhor Hollande para fazer as reformas que a França necessitava e que obviamente jurou... E depois esbarrou na reforma do mercado laboral. E que esbarrou na reforma do mercado laboral. Antes de terminar. Quero lembrar quem está desse lado que não é preciso esperar por daqui a 10 minutos ou 15 para começar a colocar as suas questões. nós convidamos-me a colocar questões. Desde já, daqui a bocadinho, quando chegamos à parte do troco de ideias, nessa altura irei colocar as questões que vocês tenham cuidado de colocar desse lado. Jorge. E eu fazia um paralelismo que pode ser outro aqui para os nossos espectadores, que é o que é que a classe política portuguesa discutiu no dia 25 de abril. E dei-me ao trabalho de ver com algum cuidado. E, portanto, o que se discutiu foi o enriquecimento ilícito, a eutanásia, a Europa das cidades e dos mercados e depois os dois partidos mais à esquerda que apoiam o governo falaram que há austeridade que renasce e que importa ir mais longe da remunciação da dívida. Ou seja, os três partidos que geraram o problema no sistema político português atiraram para o lado porque percebem que é um assunto do qual, para sair dele, têm que ir com as reformas a sério. E os partidos mais à esquerda são os partidos que estão a falar naquilo que é mesmo relevante, que é como é que nós vamos resolver o nosso problema sabendo que vai haver austeridade e sabendo que provavelmente não há remunciação da dívida. E não é por acaso que o professor Marcelo, no Parlamento, faz uma ligação fantástica entre os resultados das eleições em França e o que se passa em Portugal. Ele, no fundo, fala no patriotismo quase cosmopolita em oposição ao nacionalismo que o Joaquim estava a referir. Portanto, realmente, o que é que está a acontecer nas sociedades? Está a acontecer uma divergência muito grande sobre o que é esquerda e o que é direita. E a resolução dos problemas, com a globalização, e este é um novo problema, gerou um vazio ideológico. E o vazio ideológico é de tal forma que o que nós estamos a assistir é a uma anestesia total da esquerda que chega ao poder. Porque a própria esquerda que quer ir para o poder, quando chega ao poder, mas o que é que faz relativamente à sua ideologia? mete a viola no saco? Mete o socialismo na gaveta? Ou seja, foi conivente com os cortes. O problema não é a conivência, o problema é o Joaquim tocou no ponto. O problema é que a globalização foi uma alteração de tal ordem, do papel das nações, das empresas, dos cidadãos, nesta cadeia de valor tão complexa, que gera tensões que os políticos não estão preparados para resolver. Porque os políticos querem resolver os seus problemas em nível nacional. Outra questão que talvez fosse interessante nós debatermos. Quem é que gerou este eurosceticismo? Não foram os políticos tradicionais que o geraram. Cada vez que há um problema, não se dizia sempre que é a responsabilidade da Europa. E, portanto, é natural que se que nasçam os extremos. Os extremos nasceram porque os partidos do centro, moderados, na incapacidade de fazerem as reformas que sabiam que tinham que acontecer, porque estava a aparecer a globalização, deixaram esse espaço por resolver. Claro, criaram um espaço ao lado. E, portanto, o resultado prático é que hoje temos um presidente com 30 e poucos anos que faz um discurso que é, diria, antissistema, antissistema tradicional, não faz parte do antissistema não tradicional, mas faz um discurso do antissistema tradicional, e, portanto, esse é que é fascinante. E isso pode gerar, obviamente, uma onda completamente diferente em Portugal e no resto da Europa. Lógico, tem duas perguntas. Isto pode exportar-se? E já agora outra questão. Por que é que em França é tão diferente? Porque na Holanda nós vimos que o internacionalismo ganhou ao nacionalismo. Só não foi assim em Inglaterra. Vimos que agora em França está a acontecer a mesma coisa, só com uma diferença. É que o presidente não tem partido na Assembleia. Não é? Sim, não só não tem partido, como nem sequer tem tempo para fazer partido. Pois não. E, portanto, depende... Vai precisar de uma plataforma alargada... Depende estritamente da formação de uma plataforma voluntária dos partidos que foram formados num contexto completamente diferente deste em que vão ter de atuar. Se olharmos para a experiência brasileira, verificamos que quando há um acidente, como no caso o acidente da corrupção generalizada, a reação dos partidos existentes é de grande perturbação. Não têm capacidade de regeneração e de renovação. Admito que no caso francês vai acontecer qualquer coisa de semelhante. Isto é... Que os partidos franceses não têm capacidade para se renovar. Os protagonistas dos diversos partidos vão querer ganhar posições na nova plataforma antes mesmo de terem constituído a plataforma. Pois. E isso significará que o jovem político francês, ainda que diplomado em filosofia, se mostre, não é propriamente como outgo, se mostre incapaz de segurar essas tensões todas. Em qualquer caso. Não me surpreenderia que a crise se fosse prolongando mesmo depois das eleições legislativas. Como não me surpreenderá que o grupo que apoia Marine Le Pen esteja à espera desse fracasso do que vai ganhar agora, mas que perderá a seguir. Nada disso me surpreende, mas nada disso tem importância. porque o campo político, o campo das possibilidades políticas, alterou-se radicalmente quando se altera o tal modo de produção. De certo modo, o nacionalismo económico era uma estrutura de galinheiro. Várias galinhas e um galo. Se, aos vários galinheiros existentes, tirarmos as redes, continuarmos a ter o mesmo número de galinhas e o mesmo número de galos, mas a estrutura organizativa é completamente diferente. Há galinhas que nunca vêem um galo e há galos que nunca vêem galinhas, enquanto que alguns têm mais galinhas do que aquelas que são capazes de... E ninguém pode arder no galinheiro. Ora, o que está a acontecer nas economias europeias é isto. Tiraram-se as redes. Os mais competentes ganham. Os menos competentes querem refugiar-se outra vez no galinheiro. O que é que vão descobrir? Primeiro, que já não há as redes de galinheiro, porque nem têm moedas, nem podem usar os controles cambiários. E o orçamento de forma arbitrária? E, pior do que isso, têm um eleitorado completamente dividido entre os que se refugiam no desejo de proteção, que já não pode existir, e os que aceitam o desafio da competitividade, mas que têm que conflituar com aqueles que ficam por trás... Mas o problema... Jorge, deixa-me só acrescentar este ponto. Quer a gente queira, quer não, no domingo, 49% de pessoas votaram em partidos que ou recusam só o euro, ou recusam o euro e a União Europeia. Isto não é preocupante. É preocupante, mas já aconteceu exatamente a mesma coisa em Inglaterra. Mas a Inglaterra não é a fundadora da comunidade europeia. É, mas este mecanismo do eleitorado dividido é o produto natural de uma mudança de época que corresponde a uma mudança de modo de produção. Nem sempre as mudanças de época são mudanças de modo de produção. Uma mudança de época pode acontecer por uma organização cultural. Pregando na metáfora do Joaquim dos Gales e das Galinhas, o problema realmente é, num território... Se olharmos para os números consolidados do euro versus o dólar, os nossos números, como o euro, são bons. O problema é quando nós fazemos a distribuição dos números pelos diferentes países. Os sistemas eleitorais são nacionalistas. O euro não é nacionalista. O euro é uma moeda comum, não tem dono. Os nacionalistas querem dizer que o euro é alemão. Não é verdade. O euro responde à economia como um todo da Europa que aderiu à zona monetária. E, portanto, nós temos um problema muito sério para resolver, que é a produção eleitoral. Os sistemas eleitorais produzem políticos nacionalistas. E esses políticos nacionalistas depois vão se enfrentar com as regras europeias à qual nós aderimos. Então, quais são as duas grandes tendências? A grande tendência é a resolução do problema. Eu talvez voltasse ao discurso do professor Marcelo. O professor Marcelo se tocou em dois ou três temas muito relevantes. O professor Marcelo já percebeu que a questão do déficit não resolve o problema da economia. Porque vai à dívida. Não, não. Não resolve o problema da sociedade. Então, está a pôr a tónica no crescimento. Ao pôr a tónica no crescimento, penso que vai haver um problema a nível dos afetos. Porque a tónica no crescimento significa a necessidade de reformas. E quando nós começarmos a ter algum conjunto de reformas no mercado de produtos e serviços, no mercado laboral, nos sistemas de pensão, nos sistemas de saúde social, nos sistemas de desemprego, quando começámos a querer fazer essas reformas todas, porque uma coisa é fazer umas pequenas reformas, outra coisa é fingir que se reforma, outra vez é adulterar as existentes, são várias coisas. Mas nós temos um problema muito mais sério para resolver, que é a questão da dívida. Porque nós temos a dívida mais elevada do planeta. Há aqui um tema que nós deveríamos pensar e discutir, que é é natural que os nacionalismos reapareçam. Porque na impossibilidade do sistema político resolver, então as pessoas querem ficar com os seus próprios problemas e, portanto, deixar o mundo evoluir. Portanto, isso vai criar uma tensão enorme, outra vez, nas sociedades. Já aconteceu em França. Nós olhamos para a eleição dos Estados Unidos, que é uma pessoa que vem do real estate, vem do mercado imobiliário. Temos um filósofo, mas também banqueiro. E, portanto, começamos a ver que tipo de pessoas anti-sistema que aparecem nos sistemas eleitorais. E isto é dramático. São duas nações que, obviamente, têm uma influência brutal nos sistemas políticos. Eu já vou perguntar ao Joaquim qual é o papel da Alemanha nisto tudo, mas antes quero dizer que já tem aqui algumas questões. Colocou. Pode colocar mesmo no próprio programa. Eu já recebi algumas aqui em privado. Mas pode ir colocando as suas questões, que daqui a pouco já vou perguntar aqui a estes senhores o que é que... Vou escolher algumas delas para respondermos aqui em grupo. Joaquim, qual é o papel da Alemanha nisto tudo? Assumindo que isto pode spillover, alastrar outros países. Põe a pergunta ao Gondéria. Qual é o papel do império? Do império? Isto não é uma expressão perigosa, é o império. Quando as nações falham, o recurso é ou volta para a tribo ou salta para o império. Ora, as nações europeias não têm escala para conseguirem operar no mercado mundial e para conseguirem ter capacidade de dissuasão quer militar, quer social. Tem de ser o império. e, portanto, a formação do império não é por uma decisão de um imperador. A formação do império é porque o campo de possibilidades pode obrigar a essa forma de organização do poder político. Mas não é por acaso que se chama União e não se chama Império. Ora, bom, e não se chama Federação. Mas, mas, os Estados Unidos também começaram por não ser Federação e é depois de uma guerra civil que os Estados que perderam e que estavam endividados aceitaram começar a constituir entidades federais, a primeira das quais foi a Reserva Federal, justamente para resolverem esse problema das dívidas individuais. Mas, olha o que, neste ambiente, é expectável que nós criemos uma certa forma de federação orçamental como está na moeda? Não só é previsível como é inevitável para que não haja desagregação e retorno às estruturas primitivas que perdem tudo o que foi e o progresso que foi até agora. Nós vamos quase, ainda não chegámos ao fim do programa, mas já tenho aqui umas questões interessantes. Olha, a Maria Costa pergunta, aliás, é muito ativa, já na semana passada a Maria tinha perguntado uma questão interessante. porquê que em Portugal não assistimos ainda ao crescimento dos extremismos como noutros países da Europa? Bela questão. O ponto é que na nossa crise é mais antiga do que essas, do que a dos outros países da Europa. Nós chegamos sempre atrasados a todos os movimentos sociais e culturais, portanto, seria natural que também acontecesse relativamente a isso. Nós só nos antecipamos na formação das crises. Sim, mais nada. Como depois não as resolvemos, quando o mundo pula e avança, nós vamos atrás. Camilo, os outros já tinham feito a descolonização, já tinham industrializado, nós não tínhamos feito nada disso. Nós chegamos sempre atrasados, nós somos um povo conservador, portanto, isso é... Mas Jorge, quando eu estava nos Estados Unidos, estava comigo na turma um indivíduo que era do Wall Street Journal. E ele, quando eu defendia Portugal, toda a gente sorria. E ele dizia, não, levem estes tipos a sério. Sabem porquê? Foi a primeira nação a dar o salto e a tornar-se um império e a última a perder o império. Há aqui qualquer coisa estranha. Ou seja, motivo de análise. Que é uma revolução. Estou aqui. Boa noite a vocês, do programa. E dizem assim, o António Faria, a globalização é inevitável. Na minha opinião, a melhor maneira de lidar com a globalização é dar educação e autonomia criativa a cada pessoa. A globalização é uma oportunidade para as pessoas e empresas competentes brilharem a nível mundial. O meu trabalho com derivados é visto por americanos, australianos, indianos e por iadentes. Quero saber a opinião dos seus convidados sobre este ponto de vista. Ou seja, a melhor maneira é mesmo de dar educação e autonomia criativa a cada pessoa. A ver, a globalização nós não podemos simplificar. Porque o Joaquim quando falou numa economia completa numa economia com um território fechado, com a tal rede do galinheiro, se nós hoje fomos para o Irã é isso. O Irã é uma economia fechada, tem um embargo, portanto, tem uma produção atrasada, tem um PIB per capita baixo, mas é autossustentável. Obviamente, o povo vive em média pior. O problema que a globalização traz é que traz a tal diferenciação funcional e que tem também atrás de si uma diferenciação do rendimento e depois uma diferenciação educativa. E a pergunta é como é que nós vamos resolver isso? Vamos resolver isso numa lógica mais europeia, mais federalista, em que nós percebemos que isso é uma consequência de nós termos escolhido este modo de produção ou não vamos resolver esse problema e vamos voltar outra vez para casa e vamos se tornar outra vez autossuficientes. isso é um problema muito sério que a globalização não resolveu. Porque quando eu digo a globalização como a própria Europa não resolveu, quer dizer, os equilíbrios que nós temos na Europa vão ser resolvidos como? A proposta que está em cima da mesa é que se mude o nosso modelo de sociedade. Mas o nosso modelo de sociedade é alimentado por um conjunto de pessoas que têm uma história de vida, uma história cultural que vai com certeza levá-las a não votar em partidos que de alguma forma não os defendam. Portanto, nós temos de entrar aqui num círculo... Sim. Bom, Joaquim, está aqui uma questão interessante. O Hélder, diz isso que falamos aqui da federação, mas depois o João Barros mandou uma mensagem já privada a dizer uma coisa, a colocar uma questão engraçada, que é, isto de criar uma federação financeira não vai chocar com estes partidos que agora estão precisamente a ganhar terreno porque se foi demasiado longe na federação europeia? Nós ainda não fomos nem longe nem perto na federação europeia porque ainda só criamos uma instituição federal que é a moeda. Sim. Falta o resto. Claro. Mas, precisemos de... hoje aqui há muitos partidos nomeadamente dos extremos a contestarem as regras orçamentais, o tratado orçamental. Não é só regras orçamentais, há uma outra globalização que já aconteceu na Europa que é a globalização universitária. Os jovens já fizeram essa globalização. É verdade. Erasmus e companhia. E não é só de nós para lá, é também deles para nós porque as nossas universidades hoje têm uma composição internacional que é um pouco como os doentes do hospital. Deixa-me explicar às pessoas. Sabe que há cursos em Portugal que já têm 60% de alunos estrangeiros? Este é que é o ponto. É um pouco como o hospital Amadora Sintra tem doenças de todo o mundo porque os imigrantes que se concentram nessa zona oferecem aos médicos do Amadora Sintra uma especialização para os doentes extraordinários. Mas o pior sítio onde se poderia começar a federação é para resolver a dívida. Porque se se começar por exemplo os sistemas militares provavelmente é mais aceitável e é muito mais diria apelativo para um conjunto de países para a defesa da Europa no fundo a defesa dos seus valores culturais e do seu modo de vida. Portanto isso é muito mais fácil. Nós estamos a querer fazer a federalização através da resolução do problema da dívida. Ora o que está-se a querer mudar é o modelo de sociedade que gerou a dívida. Portanto isso é que está a gerar um choque cultural entre Norte e Sul. Mas é preciso que os eleitores percebam isso. Mas o que estava a tocar no ponto pode ser interessante mas aprofundado. Este choque é um choque muito antigo porque já o Ricardo que era um economista importante na passagem do século XVIII para o século XIX comparava o que eram as vantagens comparativas de Portugal e de Inglaterra. Os ingleses deviam produzir textas e os portugueses deviam produzir vinho. Ora bom este mecanismo muito primitivo hoje traduz-se nos seguintes termos. nas cadeias de promoção mundiais o que é que Portugal tem para oferecer. Ora bem é essa a questão. Ora é isso que nós temos que preparar. Nós temos que ser atrativos em função daquilo que oferecemos. Ninguém acreditava que o turismo pudesse ser um setor de grande desenvolvimento em Portugal. Mas é. As crises do terrorismo no Norte da África criaram um mercado que antes não se imaginava e de repente parece que pura iniciativa portuguesa. Não. Não foi nenhuma iniciativa portuguesa. Aliás foram os ingleses que escolheram o lugar. O modo de produção é que mudou. E de repente nós temos oportunidades em que antes não pensávamos. Joaquim, temos que fechar isto aqui um bocadinho mas não resisto a comentar o que diz o Caifa Quaresma. Diz assim Muito do que sucederá na União Europeia no futuro será baseado no resultado das negociações do Brexit. Vocês acreditam nisto? Do? O resultado das negociações do Brexit. Ou seja, da saída da Inglaterra. Mas será que a Inglaterra vai sair? Olha o que é que aí foi uma boa questão. Ou seja... Não, eu não quero provocar é que isso que nós estamos aqui a discutir... O Joaquim não quer que a Inglaterra saiba. Exatamente. Os ingleses também estão a discutir. E estão a discutir porquê? Porque ao quererem voltar para uma situação anterior na base 52% que foi o resultado no referendo vão ter agora eleições legislativas e a seguir terão de encontrar uma plataforma de negociação com as entidades europeias. Demorará cerca de dois anos até chegarem uma conclusão. Neste intervalo de tempo... Mas é reversível neste intervalo de tempo. Neste intervalo de tempo a evidência do que é a globalização com aquilo que estão a fazer os americanos e os russos e aquilo que estão à espera de poder fazer os chineses altera de tal modo o contexto em que a Europa funciona que é perfeitamente admissível que os ingleses são russi e meio. Não saiam. São, são. Não, não saiam. Não nestas coisas são russi e meio. Não, não saiam. Não saiam. É previsível que não saiam nesse enquadramento. É que não saiam. É previsível que façam uma nova proposta de integração em que então sim fazem parte da moeda comum. O que eu não sou tão afirmativo como o Joaquim o que me parece é que com as eleições que estão a acontecer na Europa em França na Holanda na Alemanha e com os temas que estão em cima da mesa no panorama mundial significa que a União Europeia se vai reconfigurar e na reconfiguração pode criar um estatuto privilegiado para países que queiram que estão na Europa e obviamente os ingleses porque o que nós estamos a assistir é uma ideia punitiva da Europa que os ingleses abandonaram. Sim. Mas com a chegada do Macron que o que diz é que era mais integração europeia ele também vai reconfigurar a forma a forma como a própria percebe e nesse momento pode ser que o estatuto já seja diferente. Nesse sentido estou de acordo com o Joaquim não é uma retirada total e absoluta. Bom, quem se vai retirar agora somos nós porque hoje já batemos todos os recordes de tempo que até agora utilizaram mas como percebeu o debate estava muito interessante. Olha, para a semana estaremos aqui queria só lembrar-lhe que se puder durante a própria semana vá fazendo sugestões sobre os temas que gostava de ver tratados ou então mesmo questões que gostava de ver respondidas por parte destes dois caracos que aqui estão que nisto são muito melhores do que eu. Quanto assim espero que parecia amanhã de manhã no comentário o material da Cora do Dinheiro. Fique bem e obrigado por ter a paciência de nos aturar.